Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou coach terapeuta, estou aqui para mais um vídeo, para acrescentar, agregar, sempre trazendo conteúdos para alimentar o teu mental, o teu emocional, fortalecer o teu emocional de alguma maneira, para contribuir com o teu desenvolvimento humano. Eu acredito muito no potencial do ser humano, trazer conteúdos relevantes, conteúdos que te façam pensar, que te façam despertar, te façam abrir o canal de consciência. Peço já de antemão, desculpa, estou gravando na minha casa, no meu cantinho, então não tem nada muito mais elaborado, mas o que vale sempre é a mensagem, sempre friso isso. Vamos lá! Esses dias tem sido, assim, uma semana muito bacana, tenho ganhado muito conhecimento acerca de crenças, e o quanto elas podem nos impedir de alcançar uma vida plena, o quanto elas podem nos impedir de viver uma vida existencial. Eu não acredito que o ser humano não tenha outra finalidade nessa vida que não seja ser feliz. Me dói, me dói muito ouvir pessoas falando que não acreditam na felicidade plena. É felicidade. Primeiro, assim, vamos conceituar. O que é felicidade pra você? O que é plenitude pra você? Nós, seres humanos, estamos habituados a procurar fora, procurar no outro algo que só realmente está dentro. Não é frase clichê, mas é fato constatado que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe a chave da felicidade. O restante é complemento. Tem pessoas que precisam, sim, desse fator complementar, enquanto não julgo e não discrimino. E tem pessoas que vão descobrindo à medida, com o passar do tempo, quanto esse fator complementar é verdadeiramente essencial ou importante. Então vão se permitindo viver testes, aprendizados, vivências, experiências, até que se encaixe naquele perfil de Ah, é isso que me complementa. E não tem nada de errado nisso. Desde que o mundo é mundo, nós vemos sofrimentos de vários setores, de várias áreas, de preconceitos de vários setores, de várias áreas, simplesmente porque as pessoas não aceitam nelas o que vê no outro. Você sabota o tempo inteiro porque o que elas veem no outro incomoda porque ela não encontra nela. A felicidade incomoda. Mas eu prefiro viver uma vida com pessoas incomodadas, com o meu jeito de ser, do que viver uma vida incomodada porque não consigo ser como as outras pessoas. Eu suporto o peso do incômodo alheio, mas eu não suporto o meu incômodo de não conseguir a felicidade igual a do meu vizinho, igual a mais, ou a minha própria. Então, desde que eu me conheço por gente, eu busco olhar para dentro de mim e dentro de mim encontrar todas as fortalezas, todas as bases necessárias para construir o meu pilar de felicidade. E é uma construção diária. Há não muito tempo eu descobri que eu posso ser feliz todos os dias, basta que eu me enxergue, basta que eu enxergue o verdadeiro mundo de milagres que está à minha volta. Todos os dias contemplamos milagres, pequenos milagres, grandes milagres. O problema maior de todos é que estamos olhando o problema. Quando, na verdade, deveríamos abraçá-lo e enxergar o quanto que aquilo pode me enriquecer, pode me tornar forte e digno, pode me enaltecer, pode me fortalecer. A maneira como você encara os teus desafios diários é que vão dar margem ao teu sucesso de amanhã, é que vão construir a tua história. Então, para de viver uma vida que não tem sentido. Antes, você dá um basta agora e viver nas incertezas da incerteza, do que ter certeza do que é incerto, com o complexo. Então, vamos lá. Hoje eu tenho uma vida baseada em cálculos financeiros que me dão a certeza de que eu vou manter uma vida, um padrão de vida estável até determinado X momento. Mas dentro dessa certeza, eu sou frustrado com o que eu faço, eu sou frustrada com a minha saúde, eu sou frustrada no meu relacionamento, eu sou frustrada, tenho conforto, eu tenho instabilidade, mas eu sou frustrada com a minha existência. A incerteza é descobrir aquilo que se é feliz e não precisa se desestruturar, estruture essa descoberta, planeje estrategicamente essa descoberta, se reinvente, se olhe mais e busque saber o que a tua essência pede para ser realizada e vá viver das tuas realizações. Porque a incerteza diária vai lhe proporcionar a felicidade momentânea, vai lhe proporcionar a felicidade, a verdadeira existência. Você vai sentir prazer no que está fazendo e vai conseguir alimentar e fortalecer crenças positivas acerca do que você está fazendo, porque você abriu o teu campo criativo. Você expandiu os teus chakras para a realização, conectou-se ao campo da criação e está recebendo e doando com vontade, construindo assim a tua história e deixando, montando o teu legado. Na incerteza, porque quer coisa mais incerta do que a vida de um empreendedor, que precisa diariamente colocar-se à prova para ter tua colheita? Não quero me estender, esse é um vídeo para que você reflita um pouco sobre crenças, padrões, quebras de paradigmas, de conceitos, porque já não aguento mais olhar nos olhos das pessoas e não ver o brilho de alegria e de felicidade que a vida pede e merece que seja dado. Viver é um dom, é um dom precioso. Quando você olhar para o lado e começar a falar para si mesmo que você não merece estar vivo, olhe para o teu lado e enxergue o motivo de viver. Vai visitar uma pessoa doente no hospital que grita a vida, que espera um órgão. Vai visitar um orfanato que grita a vida, grita amor, espera uma visita. Visite pessoas que precisam de existência e você aprenderá a valorizar a sua. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, continue me acompanhando e gratidão por estar aqui comigo. Fica com Deus. Um grande beijo em seu coração. Um grande beijo em seu coração. Um grande beijo em seu coração.